Oi Thaís, oi Escola, tudo bem? Então Escola, após essa chuvarada toda que nós tivemos no Estado, conta pra gente aí como que vai ser a nossa semana. Um abraço a todos do SBT Paraná. Tchau! Logo, logo essas areias do nosso litoral estarão cheias, porque começa o verão se Deus quiser. Mas, Almir, a instabilidade vai continuar por aí. Pra amanhã, nas praias, o tempo deve ficar encoberto com chuva leve. A mínima prevista nas praias é de 19 e a máxima chega aos 24 graus. E depois de um fim de semana com cara de inverno, a chuva dá uma trégua. Pelo menos amanhã em Curitiba, com mínima de 12 e máxima de 23, o sol aparece em alguns períodos do dia. E aí, à tarde, chega aos 23 graus, como eu disse aqui. Na quarta-feira e na quinta, a chuva volta com força e não tem jeito. As temperaturas variam de 13 a 23 graus na capital. No interior, pode chover em pontos isolados. Em Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Guarapuava, a chuva deve aparecer somente no fim da tarde. A máxima não passa dos 31 graus.